Olá, amigas e amigas! Hoje é oficialmente o dia da festa. Se eu já não sou a Fantini, já tô nervosa, não quero nem imaginar a Fantini. Eu tô me preparando. Estou ansiosa pra ver a Fantini. Também tô. Ela tá no salão até agora, ela tá desde as 11 da manhã. Será que ela tá achando que é casamento? Será? Se for no meu casamento, eu tenho que tomar um dia antes, né? Não! A gente não quis ir no salão, porque tínhamos pra fazer em casa mesmo, a make da Adri ficou bem. Ficou bem normal, né? Bem normal, bem básica. É que a Adriele chora, quando alguém faz maquiagem e ela não gosta, ela chora. A Jaqueline então chora na cara do maquiador, não tá nem aí, né, Jaqu? Não, eu não faço isso não. Tá nem aí! Eu choro no carro, só. É porque eu não consigo segurar meu sentimento. Mas eu não consigo esconder que tá feio, mas eu choro no carro. Eu não ligo, tipo assim, se a pessoa ficar feio, eu chego em casa, seguro o choro, tiro a maquiagem e não choro. Eu vou secar meu cabelinho agora, daqui a pouco a gente tá indo lá no salão bizoiar como a Fantini tá. E eu tô muito ansiosa, vai ser a melhor festa do mundo. Agora! Tá todo mundo pronto já, eu vou mostrar pra vocês os looks, primeiramente das minhas irmãs e meu, da minha mãe e do meu pai. Tá faltando alguém aqui. Quem disse? A aniversariante. A principal. Ai meu Deus. Ela vai ser top. Eu tô ansiosa pra ver como ela ficou, hein? Então a gente vai buscar ela agora e vamos gravar a reação de todo mundo ao ver ela. Tá indo, vai chorar. Olha o uicinho ali, vai pegar até o lenço. E agora eu vou contar histórias de terror. Jaque, amei seu look. Muito obrigada. Eita, tá tudo igual a lanterna, peraí. Mas você nunca quer me mostrar, né, Pamela? É, nunca quero. Tô com inveja de você. Tá brincando, vai. Ó, o vestido dela tá muito brilho. Olha como fica bonito no brilho, na luz, quer dizer. Olha a minha, meu vestido tá brilhando, mas o da Adri também tá brilhando, ó. Mentira, não tô brilhando, não. Mas tá bonito, hein? Parece que a gente tá indo casar hoje. Não. Meu Deus. Alguém casar, esse negócio vai ser feio. Vai ser feio. Vai ser feio. Vamos fazer um acordo? Ninguém casa nessa família. Vai ter problema de chorar, não tem problema de nada. Ai meu Deus do céu, só porque eu ia casar, pai? Amor, não manda pra gente não descer ainda que a gente tá subindo. Olha. Meu Deus. Que linda, fã. Olha vocês. Eu achei que você ia estar com preto, mas é verdade, você tá com esse primeiro. Nossa, ficou perfeita. Deixa eu mostrar a maquiagem, agora o pessoal vê. Olha essa família, meu Deus, que orgulho. Todo mundo aqui, bandininha. O que é essa sacolinha aqui? Tudo que eu trouxe. Não. A farol tá aqui. Tem shorts, roupa, carregador, páscoa. Tá muito linda, fã. Obrigada. Olha a unha dela, deixa eu ver. O Flávio ficou perfeita. Expectativa, realidade. Pode não. O Flávio tá linda. Você tá perfeita, fã. Você tá mais bonita de todas. Tá mais linda. Tem que estar, né? Tem que estar. É, tinha que dar. Se não, pelo amor de Deus, dá uma voltinha. É, tá perfeito. Tem que soltar pra tentar ficar melhor. Agora. Cadê meu pai? Você foi o que mais falou que ia falar com a Biafotinha e não vi você lá vendo ela. Não, ele tem que chamar a atenção, mas que é aniversário. Ele tá arrumando tudo. Que absurdo. Ele tá fazendo o seu pai, meu. Você fez, pai? Lógico. Foi ele que fez? Foi. Ele é bom. Ele fez o pezinho do cabelo dele. Foi de presente pra ele. Ele tá encantado com a mãe e com o pai. Mas fiquei triste que ela não queria deixar todo esse corpo no cabelo dela. É, pode brigar com ela. É demorado. Olha, gente. Ele foi impressionado o cabelo desse de vocês. Montem uma foto no meu coração. Vamos lá. Vamos todo mundo. Amor, eu pedi o celular. Meu? Eu já posso acontecer. Então não. Eu não tenho pra gravar pra tirar foto junto. Vou deixar uma foto pra ele também. Então tá. Então tá bom. Já tá bom de vlog, obrigada. Junta todas no espelho pra gente mostrar. Cinco irmãs. Junta aqui, mãe, com a gente. Obrigada. Olha isso daqui. Pai excluído, mas ele apareceu. Pai, quem você achou do look da fã? Lindo. Ó, né? Perfeito. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô aqui no pai, você viu? É. O pai tá muito cocôzão nesse canal. Acabamos de chegar aqui na festa já. Já estamos fazendo a sessão de fotos. Na verdade, eu não. Toda essa equipe top aqui. Todo mundo... E eu tô muito, muito apaixonada pela Fantine. Meu Deus do céu. Olha a diferença de mim, parece a menina. É, eu falei. Ela é a expectativa, você é a realidade. É, tá assim mesmo, viu? Achei das poses, hein, fã? Olha isso, gente. Nossa, tá top. Olha. Quer ver? Tô parecendo a Adriele. Daqui a pouco eu vou fazer um tourzinho pela festa. Deixa eu filmar essa beldade um pouquinho. Que futuro bom, Jac, que tá com inveja. É, tô olhando, ela deu umas olhadas. Ela tá olhando tipo assim... Eu não estou com inveja, estou com inveja. Eu sei que você tá com invejinha. Hoje ela não é a Barbie. Perdeu seu posto pra Fantine. É, só porque perdeu o posto, ela tá com inveja. Ela nem vai curtir a foto dela, certeza. Conta que a Jac nunca curte sua foto. É, quando a minha dá muita curtida, ou quando ela ficar muito bonita, ela não curte. Beijosinha. Beijosinha. É verdade, quando a gente tem inveja, eu vou curtir mesmo. Já tô até vendo, calma, vai curtir a foto. Eu sigo todas. Vamos fazer uma foto de nós quatro e a gente vai na cama, lá em cima? Na cama? Veio? Vamos lá. Ela quer beijar. Já tirou a foto? Pode. Pode não. Eu tô nervosa. Jac, eu tô nervosa. Eu sou vergonha. Eu vou filmar o pessoal agora, vou filmar tudo dentro da festa. Elas vão comigo apresentar. Vou começar mostrando então da festa o chão. Esse não é o chão, esse é o paraíso de tão lindo que é, ó. Inteiro de LED. Essa montagem ficou assim, impecável. Aqui são os bistrôzinhos que a gente colocou com as velinhas. Uma aqui, uma aqui, uma do lado. O DJ vai ser aqui com as televisões, que vai passar o trailerzinho da festa da fã. Que a gente não trouxe muita coisa, não. A gente trouxe o básico do básico, mas tá ótimo. Aí vamos lá. Eu vou pisar nesse negócio aqui que é muito chique. Essa parte ali de fora, eu vou mostrar pra vocês que é um arco de LED. Vou tomar cuidado pra eu não cair. Eu tô com um salto 15. Muito, muito, muito grande. Olha que coisa linda. Não ia ser o LED. Foi surpresa pra Fantininha. E agora vamos entrar lá. Ui, ui. Eu quase caí. A escada ficou assim, ó. Cheia de florzinha. Junto com essa aqui do Luiz. Aqui é o totem do espelho mágico. Ficou a coisa mais linda. A mesinha... Com muita decoração, os docinhos, tudo aqui. Eu tô apaixonada nessa mesa. O bolo é meio fake, meio não fake. Ia ser 100% real, mas a gente ficou com medo de derreter. Mas ficou lindo, lindo e lindo. Como que é meio fake, meio não fake? É tipo assim, esses três falsos, dois verdadeiros, entendeu? Ah, agora entendi. Porque eu falei, meu Deus do céu, né? Sabe por que foi assim? Porque ia derreter. Eu imaginei isso. Eu nunca imaginava isso. Mas bolo de casamento, quando é bolão. O que que faz? A gente assopra. Não derretei. O Luiz colocou as velas aqui dentro e a Kelly fez essa iluminação pra gente. Ficou linda. A Kelly ajudou muito a gente nessa festa. Ele tá filmando, ajudando a gente também, que vai ter trailer. A Má cuidou de tudo, né, Má? Corrida. Corrida, correria, né, Má? Muita correria, mas o final foi perfeito. Tá perfeito isso aqui. Eu nem filmei a comida ainda, ficou demais. Obrigada, meu amor, de verdade. Se arrasa. Tá comigo na festa de um milhão, hein? Tamo lá, tamo junto. Gente, todo mundo, hein, gente? Todo mundo. Vamos mostrar as comidas. Olha essa mesa do sushi house que eles fizeram pra gente, lotado de sushi. É sushi que não acaba mais. O barzinho tá aqui do lado, olha. A Carol Coxinhas também está nos acompanhando. Vocês estão achando que eu tô pouca percaria, né, Carol Coxinhas? Eu vou comer essa batata, eu quero essa batata. Eu quero os churros deles. Mano, eu quero a batata. Eu quero batata, churros, tudo. Amor, o que vai ter de salgado? Eu não comi a coxinha de frango, coxinha de frango, pizza. Pizza? Ai, meu Deus. Eu vou me engordar um quilo aqui. Aqui o stand do açaí também já está prontinho. Aqui vai ser a parte do rixô com as comidas. E agora eu vou mostrar a melhor parte que eu só mostrei. Quase pronta, mas não toda pronta. A parte da mesa. Isso daqui. E a gente colocou os pão de mel aqui em cima. Uma de cada prato. Eu não sabia que ia ficar aqui. Acabei de descobrir. E agora eu vou mostrar um pouquinho do Enfoco Espelho Mágico que está na minha festa. Tem a opção de foto e bumerangue. Eu vou pegar bumerangue. E aí você faz o bumerangue. Você não pegou a foto? Mas dá pra imprimir o bumerangue também, amor? Não, bumerangue não. O bumerangue fica na página. Ah, então tá. Faz uma pra imprimir, pra gente mostrar como que é. São três fotos. Você pode fazer três fotos diferentes. Aí, Fã, sempre clica na impressora. Isso. Pode apertar. E adivinha onde sai a foto? Vamos lá mostrar. Vamos ver. Aqui, Fã. Nossa. Nossa. O pessoal do Enfoco é demais, olha. Vai sair na impressorinha direto. Vamos mostrar como ficou. E eu escolhi essa foto. Gostou da foto que eu coloquei, Fã? Perfeita. Ficou perfeita. Eu amei. Ficou boa? Mas não podia estar melhor, sério. Tá muito linda, Fã, festa. Tá lindo tudo. Só não tá focando, mas de resto tá bom. Tá ótimo, obrigada. Vou guardar. Guardo, Fã, daqui. Obrigada. Eu já chorei por comida, agora chorar porque vinha alguém... Essa é a primeira vez, sua linda. Olha, minha amiga, a coisa mais linda. Dá uma robotadinha, Bru. Que isso, hein? O personal tá funcionando. O pessoal tá chegando agora aqui na festa da Fã. Linda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A Dalila, coitada, tá na pior parte. Eu tô chegando pra todo mundo. Tinha um pouquinho pra trás. O bom de todo, agora. Então, agora sim, ó. Falei tanto dessa batata que agora sim eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. É a melhor batata que a gente já comeu até hoje. Carolzinha arrasa, né? Olha o tanto de coisa. Calma que só começo ainda, vocês vão ver o resto. Agora começou o show ao vivo da Carolzinha. Olha que linda. Esse amor entrou no coração. Agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Se sou seu amigo não dá mais. Olha essa coisa mais linda do mundo aqui. Gente, pra quem não sabe, você é a netinha do meu pai, né? Você é a nossa sobrinha, não é Laurinha? É? Você vai dormir lá em casa hoje? Vamos fazer um vídeo de maquiagem amanhã. Você me maquiando? Você me maquiando ou eu te maquiando? Qual das duas? Eu te maquiando? Pode? Tu me dá um beijo bem forte. Tchau. Tchau. Você é mais velha. Você é mais velha. Você é mais velha. Mas tu vai te darenção. Era uma vez uma mesa de sushi. O Shihouse em Campinas arrasou. Não sobrou quase nada. Alguém já tirou o sapato! Não sou eu! Olha só o tamanho do salto do ser humano. Gente, eu estava tirando foto na pista de dança. Vim Ross com as duas unhas na pista. Ah, ele viu, né? Eu não sei as duas unhas. Aí eu enfiei no negócio, puxei e saiu de fora. O bolo foi essa maravilhosa que fez. Vamos arrasar, meus amores! Vamos arrasar! Olha só, coisa mais linda. Gente, a gente abriu o jantar do Espaça Calum. Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho do que tem. Calma, calma, vou mostrar pra vocês. Vamos abrir então, pode abrir tudo. Estão só esperando pra comer. Cadê a Fotininha? A Fotininha não vai comer, não. A Fotininha que menos vai aproveitar a festa, porque meu filho, eu vou comer demais. Também vou. Tô invadindo aqui, Fotininha. Mano, que menina é essa, velho? Achei como ficou a coroa. Fã, eu já tô com suas fotos pra você postar, hein? Legal. Tá segredo, Fã, tá muito linda. Obrigada. Sério, Fã, de verdade? Tá perfeita. Bom. Meu Deus do céu. Ah, tá segurando, tá peladinha. Ó, ganhei um monte de presentes, hein, que eu vi ali. Deixa eu filmar que eu sou muito curiosa. Olha, tá achando que a Fotininha é o quê aqui? Caraca, eu tô até curiosa pra ver tudo. Vou fazer um vídeo só de abertura de presentes pra vocês. Fantininha tá de coroa já, olha que coisa linda, gente. Ai, obrigada. Ai, gente, tô tão feliz, eu juro. Muito feliz, de verdade. Sonho realizado. Olha esse vestido cheio de pedraria, gente. Olha isso, que coisa mais linda esse vestido. Tadinha, já tá se matando aqui pra... Seguimos na luta para fechar o vestido. Último. Último, agora foi. Olha lá, Fã, tá quase, hein? Nossa, tô ansiosa. Coraçãozinho tá mil. Muito, tá assim. Fã, eu vim aqui ficar... Tá, né, o negócio. E eu acabei me ferrando que eu sujeito na minha boca. Parece? Não, cara, não parece tanto não, Polojo. Vira o rosto. Esse lado aqui. Alguém te dá um beijo? É, direto, vários. Muitos beijos. Aqui, ó. Vou pegar o Demaclant. Acho que vou tentar arrumar. Ou você acha que eu vou cagar mais? Você vai cagar mais? Vou tentar arrumar, vai. Fã. Você acha que a dança vai ser um fiasco? Ou mais ou menos um fiasco? Nossa, vai ser um fiasco. Eu tô sentindo. Não, ó. Vocês não ensaiaram nada. Eles não ensaiaram nada. Nada, nada. Sério, tipo, 1%. Eu tô me preocupada por conta disso, mas fora isso... Mas vai ser engraçado. Qualquer coisa a gente... Pô, você entra no meio, qualquer coisa... Você entra no meio. Se você sentir que tá feio na igreja, você entrava. Linda! Maravilhoso. Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Mulherão da Pelga. Catinho. Meu batom continua intacto aqui. Agora a gente vai descer, que agora era a da valsa. Todo mundo esperando a Bandini, quem sai? A cerimônia vai ser lá na pista de dança. Se vocês ficarem todos aqui, ela não vai conseguir nem passar. Ela vai passar exatamente por aqui. Catinho, vai passar aqui, ó. Agora sim, agora vai. Nem filmei as minhas musas. Olha aqui, Bru. Ui, agora tudo tudo acabado, bagaçada, né? Nada. E olha eu com o batom tudo ferrado, Gabizinha. Mandei um susto na Gabi, coitada, velho. Tá grávida também. Chega meu bebê chupou. Imagina! Ai, não aguentei isso, velho. Filpito! Presidente, a primeira dama! E a Bandini nada! E a Bandini nada! Ô Bandini, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Ô Bandini, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! E aí? Olha isso! Hora dos sapatinhos, gente. Meu pai não sabe colocar salto. Ô Dri, meu pai não sabe pôr salto. Ih, ferrou. Ai, gente! Ai, amor. Ai, ai! O que é isso? 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 E agora ele falou que se desconectar demora um ano pra voltar agora. Aventou. Meu pai vai dançar agora Prato no bailão. Vamos lá, pai. Ah, tem que descer até o chão. Bruno, tem que descer até o chão, não tem? Mãe, você vai filmar pra gente, hein? Eu vou até pegar fogo, Nath. Eu vou filmar. Calma aí, eu vou anunciar, pai, eu vou anunciar. Eu vou anunciar que você vai dançar e vai abrir a rodinha pra você. Não, também não. Ah, pai... O pessoal vai dar risada. A Bruno dança junto. Vai, vai. Pessoal, queria que vocês abrissem a pista aqui agora. Porque o Vai Drude vai dançar pra vocês. Vai Drude, vai Drude, vai Drude, vai Drude. Calma, ó. Alguém vai ter que ajudar ele, porque ele não quer dançar sozinho. A Bru, a Bru, você falou que ia. Não, é você. Você falou que ia, Bru. Eu tô mostrando aqui no canal, você falou que ia. Vai, vai lá. A música vai ser Parado no Bailão. Parado no Bailão. E minha mãe vai filmar. É que eu queria muito ela, é lá no fim da manhã. Que eu queria muito ela pra manter uma graça. Que hoje mais em conversa. O quê? Vai! 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 Eu quero que vocês dêem um recado pra mim no meu vlog. Obrigada por me assistir, tchau. Obrigada por se inscrever no canal da gente, né? Já estamos indo embora e fã, o que você achou? Não, sério, foi surreal, de verdade, eu sonho. Mais uma vez eu queria agradecer a fã, na verdade, a Deus, a minha família, ao canal, as pessoas, que todo mundo fez parte dessa festa, e pra quem não tem a oportunidade de fazer uma festa, sempre quis ser, não é a coisa mais importante do mundo, gente, saibam que se vocês têm a família, se vocês têm Deus, vocês já têm muita coisa, isso aqui foi, tipo, porque a gente conseguiu, né? Graças ao canal, a vocês, o pessoal também, as meninas, as meninas do canal. Todo mundo que acompanha, então pra quem faz aniversário no mesmo dia que eu, ou pra, tipo, quem tá querendo uma festa, a festa não foi só minha, foi de todo mundo, então feliz aniversário também pra quem faz nesse dia, que Deus ilumine muito vocês sempre, todos os sonhos de vocês se realizem. E é isso, migas e migos, agora eu vou encerrar o vídeo pela fã, que ela sempre encerra pra fazer alguma coisa diferente, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado de ter assistido, acompanhado um pouquinho, cada coisa que eu escolhi com certeza foi com a ajuda delas, enfim, é isso, beijo.